Os melhores peripéricos pra deixar o teu setup monstrão você só encontra na GANDHIAS. Link na descrição e usa o meu cupom de desconto também. É com muita alegria, é com muito pesar no coração, é com muita tristeza. Oh meu Deus, veja como eu estou triste que eu lhes informo. Olha só que pena. A nossa série de Dragon Ball Battle of Z finalmente chegou no seu capítulo final. Que tristeza, não é? Ah meu Deus, eu fico muito triste com a notícia dessas rapaziada. O negócio aqui é o seguinte meus manos, Dragon Ball Battle of Z episódio final. Logicamente eu ainda pretendo trazer aqui no canal mais conteúdo sobre esse jogo, né? Eu tenho que fazer meu vídeo de análise ainda também. Se vale ou não apenas jogar esta bomba. E como eu já havia dito, eu ainda vou fazer uma live lá no canal de lives. Fazendo as missões secundárias que eu não fiz ainda. Que na real, sobraram bem poucas. Olha só, tem um slot, dois slots. Eu fiz quase tudo já aqui praticamente. Mas eu vou fazer esta live para fazer as missões que eu não fiz ainda. E se para até refazer outras. Sei lá, vai que eu faço S em todas aí. Se eu tiver muito saco. Muito bem. Missão 59 e 60. Estou só lembrando. Eu já vou logo aqui adiantando. Se eu não conseguir terminar, né? Se eu não conseguir realizar essas missões nesse vídeo. Se eu não conseguir terminar todas nesse vídeo. Se eu ficar travado aqui em alguma. Adivinha? Sim. Eu vou terminar em live, né? Ora, mas eu vou ficar perdendo aqui o resto da minha sanidade mental com esse jogo. Vou nada, então. Se eu ficar travado aqui em alguma missão. Eu vou fazer o resto lá no canalzinho de live mesmo. Então se inscreve lá. Para não perder essa live fabulosa. Que vai acontecer muito em breve, tá bom? Ainda essa semana. A gente vai começar uma série nova aí no canal. De um jogo de Naruto. Que não é ruim. Mas eu tenho meus preconceitos com ele. Se inteira. Vocês vão ver aí. Muito bem. Temos aqui a equipe Broly Kuririns. Versus os vilões dos filmes. E isso vai ser fabuloso. Muito bem. Eu vou enfrentar aqui logo o Ken primeiro. Eu vou enfrentar o Metal Cooler. Só lembrando que tem mais um outro inimigo ali, né? Que não foi revelado ainda. E no vídeo passado eu estava reclamando muito do Broly, né? No final do vídeo. E eu reitero aqui. O Broly é muito ruim nesse jogo, tá? Ele é tão lento que dói. Mas o que que acontece? Ele é muito forte, cara. Os especiais dele. O especial dele é um absurdo. O Triângulo de Bolinha. Tem um range absurdo. Tu consegue pegar mais de um adversário de uma lapada só. Então ele acaba se transformando em um personagem roubado. Tipo assim. Tem o X dele também, né? O especial de X. E a linha X que também é muito roubado. Que é o ataque investida dele. Esse ataquezinho aqui, ó. Muito forte. Levantar aqui o meu botzinho, né? Aí já derrotei o Broly ali usando o meu Broly. O meu Broly é o melhor. Vamos lá. Cara, tá meio complicado aqui, né? Minha equipe de Puririnhos não vai conseguir... Derrotar o adversário. Ó. Pula já foi de saco, mano. Pula já foi de saco. Ela já foi de bebes e comes. Nossa, é muito roubado, mano. Esse ataque, velho. Aí, ó. Muito bom. Eu já tô com o Full Power pronto de novo. E aí? Warming. Quem será meu próximo adversário? Ah, não. Ah, não. Esse cara não, velho. Sai fora, mano. Ele é muito chato, cara. Ah, pelo amor... Ah, pelo amor de Deus, velho. Ah, pelo amor de Deus, mano. Ah, sai fora. Bora, velho. É muito chato, mano. Puta que pariu. Mas, mano... 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 Como é que não se estressa, velho? Não tem como não se estressar, velho. É um Hill de Garden aqui do nada, velho. Eu preferiria enfrentar qualquer outro cara, mano. É, acho que aqui eu trollei, né? Right Army. 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 Armin. Boa. Cara, acho que eu vou, né... Rushar assim mesmo, ó. Ó, nossa, eu tive um HP muito bom esse ataque. Que aí, ó... Descobri como derrotar o Hill de Garden. É só flodar e investir o Trovão aqui. Para de ficar caindo seus botes aí. Vocês têm que levantar. Pô, mas caiu dois de novo. Ah, mano, aí caiu nós três. Peraí. Ah, mas aí... Badaras, né? Gastou, gastou um, gastou um. Ah, que saco. Perceba que o último Kuririn que sobrou, meu levo todo, né, mano? Muito... Muito humilde, velho. Muito humilde. Ai, rapaziada! Ah, mas aí eu vou gastar o Torretrai, né? Não, vá, não. O Kuririn tá na área, mano. O Kuririn tá na área. Que isso, Hill de Garden? Que isso? Hill de Garden. Já, 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 já sobrou aqui as lags de novo aí, ó. As piernas. Rapaziada, joga um pouquinho de Ki aqui pra mim. Boa, valeu. Cara, eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou focar nele mesmo. Aí, ó. Aí eu ataco com o meu... Vou ataca com o meu L1 e X, porque, ó... Agora não tá mais dando aquele danozinho legal, né? Cara, enfrentar o Hill de Garden é um cocôzão. Aí, boa. Ó, já, já quase foi de comes aí, ó. Boa. Travamos ele. De novo. Tá quase, tá quase. Boa, rapaziada. Nossa, muito fácil, mano. Lá morar, mano. O Broly é o melhor do universo. O Broly é o melhor do universo. O Broly é... Pô, mas aí é muito shapeado, né? Muito shapeado. Missão Continuado. O que é assim, mano? Eu... Jogo. Jogo. Ora, missão continua. Ora. Ora, missão Continuado. Ah, meu Deus do céu. A verdadeira batalha dos deuses. Morro de medo. Bora, meu pudim. Vou lhe mostrar o seu pudim aqui já, já. Vamos ver se estamos aptos para derrotar o... O... O grande Beerus. Lord Beerus? Meu Deus do céu. A tua blagenda do Wyss. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É, aqui vem o nome do jogo, né? Ah, eu vou ter que bater no Wyss também. Mano, qual... Ah, velho. Pior que os meus retrais não contam mais, né? Os meus retrais já foram consumidos. Nossa, mano, o Broly é muito quebrado nesse jogo, velho. É pra isso, velho. O Broly é muito quebrado. Ah, beleza. Beleza. Não, beleza. 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 Pô, mano, tem três curilhinhas aí brigando. Nem pra vir me levantar, rapaziada. Aí vocês estão trolando, né, mano? Ih, a cara... Mano. Rapaziada. Para aqui, rapaziada. Desapareça! Ah, Beerus. Mano, esse ataque padrão que todo boneco desse jogo tem é muito chato. Rapaziada, se vocês quiserem dar uma forcinha aqui pro pai de vocês, viu? Aceito. O ataque tava acertando toda vez, agora tá trolando, né? Ah, mano, mas aí... Mano, que saco, velho. Para de ficar sumindo a minha tela do Neida. Ah, mas aí é fora, né, mano? O Broly já é rápido pra caramba. O cara fica sumindo da minha tela, mano. Que ódio, que ódio. Para de ficar balançando, mano. Eu sou lento pra caramba e dá muita agonia isso aqui. Dá um tique. Boa. Desapareça, Wiz. Ômega Blaster. Apelo mesmo. Apelo mesmo. Tá achando ruim? É pra falar com o Sr. Bills. Já foi de berço. Caramba, é muito difícil acertar esse especial, velho. Tava mó fácil, aí de nada ficou difícil. Tome, devasso. Acho que é pouco. Muito fácil, muito simples. Muito fácil, muito simples. Simples demais. Que missão simplória. Joguei muito. Joguei demais. Será que ele desbloqueou o Bills pra ele ser mais roubado que o próprio Broly? Ô, Broly, como é que tu se sente mandando energia pro Goku? Muito bem. 100 de energia has been envied. Entendeu? Enviied. É o manjo dos inglês. Muito bem. SS. De primeira. Na penúltima missão. Eu liberei o Deus da destruição. Eu liberei aqui o Bills também. O nosso Bills e o Wiz. Liberei todo mundo. Missão 60. The Ultimate Vegito. Nice. Quem aposta nessa missão? Deixa eu ver. O Bills tem quanto? O Bills tem 26k base e o Broly tá com 50. Não compensa botar. 26, 280. Vocês têm o mesmo poder, né? Interessante. Pretendo usar eles em missões secundárias pra eu upar, né? Fazer a live lá. The Ultimate Vegito. O Vegito ficou pro final do jogo, né, mano? Oxe, não teve cutscene? Mas não teve cutscene? Mó paia. Eliminado. 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 Estamos sentindo no filme do Broly. Eliminado. Eliminado também. Eliminado também. Super Saiyan Gotenks. Cara, eu odeio essa transformação dele aqui porque ele joga os fantasmas e joga aquele ataque das argolas, mano. Trava, gente. Nossa, tem Sai Baiman aqui. Sai Baiman. Desapareça. Freeza, First Form. Nossa, eu vou derrotar, mas vou tentar contra todos os bonecos do jogo, mano. Mas aí são tudo Sai Baiman, né? Nas minhas mães. Nas minhas mães, todo mundo vira Sai Baiman. Ah, não atrapalha, Kuririn. Desperdício. Eliminado. Nossa, mano. É realmente os bonecos do jogo tudinho, mano. Céu perfeito. Céu júnior. É um mata-mata aqui mesmo, né? Chegou ali o Daburá agora. Evil Bull. Eliminado. Super Bull. Gol Rapsorvido. Trunks da espada transformado. Meio atrasado, né, cara? Tentinho. Tentinho engorrar. Especialidade em dois. Ô, pisa. Claro que aqui a gente tá com o HP bem reduzido, velho. Por se enfrentar eles com o HP certinho, né? Olha só. Quem é que tá aqui se não é eu mesmo? Eliminado. Eliminado. Quem são os próximos? Não vê os Androids 16, 18, 17, né? Meu Deus, mano. Oxe. Tá, e o Verdito? Missão Continued, eu acredito, né? É, missão Continued. Parabéns, rapaziada. Não gastamos nenhum retrai aqui. Tamo jogando muito. Até agora, tudo tranquilo. Ele voou muito engraçado. Vamos ver, então. Even After. Battle Start. Figurantes, apareçam. Nossa, eu eliminei os quatro de uma lapada só, velho. E eliminei 32 oponentes, que são 100. Não creio que sejam só 50. Oxe, não pegou em ninguém. Agora vai pegar. Napa. Bardock, meu querido. Eu não acho que o jogo tenha 100 personagens. Deve ser 50, meu. Ele deve ser muito triste falhar lá no final dessa missão, né? Tipo, muito triste mesmo. Super Saiyan Goten. Meu, o time não para de me dar energia, né, mano? Mano, o Kuririnho acho que é o melhor suporte que o Broly poderia ter, velho. Bora, Verdita. De trabalho. Ah, é muito satisfatório. Depois de passar tanta raiva na porra desse jogo, tem uma missão gostosinha assim. Até agora tá muito gostosinha, velho. Mas, tipo assim, é a última missão, cara. Tem que ter uma pegadinha aqui. Tá muito fácil até agora. Tô assim, muito fácil, velho. Butter. Ora, ora. Voltamos ao Namakus aí. Tô varrendo os inimigos, mano. O Broly simplesmente varre os inimigos, velho. O Broly é muito bom, cara. O Broly é muito bom, mano. Kuririnho, para de jogar energia pra mim. Fiz a Final Form. Ah, faça-me um favor, né, cara? Muito lento, velho. Ora, cola. Ah, desapareça também, vai. Isso é muito gostoso, velho. Ah, eu tô realmente me sentindo Broly, mano. Ah, os Androids chegaram. É, aparentemente eu vou ter que derrotar 100 inimigos mesmo, rapaziada. Vai ser um pouco tedioso e chato. O 17. 18. Still Alive? É, estava. Satisfatório, mano. Ah, agora que eu tô na metade, mano. Cara, que missão demorada, né, velho. O negócio é que eu fico derrotando os mesmos oponentes, só que com transformações diferentes. Se eu for contar a personagem assim, tem 500 mesmo, né? Será que se eu tivesse com um time só de Broly, essa missão seria mais fácil ainda? Ok, a missão vai continuar mais uma vez, eu suponho. Missão Continuada. Cara, como eu tô falando pro LMA, que não tem checkpoint, né, velho? Tipo, se eu perder os meus retrai, a gente vai de beço aqui, a gente vai de comes e bebes. Tô muito animado para a continuação. Vamos. Goku? Tipo, Sayajin 3? Goku cansando meus meus especiais, mano. Sai, Goku! Imagem Vegeta. Imagem Vegeta é chatão, viu, velho? Ah, rapaziada, vocês estão me atrapalhando, mano. Por que que a lua vista aqui da terra tá vermelha? E aí? Super Saiyang Gotenks 3. É, eu tinha enfrentado só o Super Saiajin, né? Ah, para, rapaziada. Você vai atrapalhando, velho. Só me manda em energia quando eu tiver no X1, que aí eu não preciso de bola de energia para empurrar meu adversário. Ah, rapaziada, o texto ficou em Chigohan numa luta, viu? Ele é bom, ele é muito bom. Os combos deles são excelentes. E aí? Quem é o próximo? Full Power Freezer. Tá meio desorganizado, né? A ordem dos adversários. Já tem um Full Power de novo, mano. É, cara, aqui tá... Perfect Cell. Guardaram todas as últimas transformações de escadas para o final. Eu acho que era para estar Super Perfect Cell, né? Porque a forma anterior essa já é perfeita. Inclusive, não tem que cair isso aí, sei lá. Essa forma aqui tá só Cell Perfect. Aí, antes dessa, Perfect Form. Eu acho que até os caras ficaram meio sem ideia, né? Que de boa. Não passam de insetos. E aí, otário, velho. Oxi. Deu tempo na minha frente do Neida. E os Kuririn tudo com HP cheia, velho. Super Saiyan Bardock! Bardock e Super Saiyan! E aí, mano? Como é que vai ser? Já quero Rajits e Nappa Super Saiyan também. Cooler Final Form. Meu Deus, velho. É como repete. Daqui a pouco vai ver o Android 35, né? Aí, olha o Broly aí, ó. É uma pena, porque o meu Broly é muito mais forte. Ah, vamos acabar logo com isso, vai. Com paciência nenhuma. Bem, bem. Estou impressionado com você, Kravitz, por fazer isso tão longe. Beleza, chega mais. Cara, eu queria muito um Super Saiyan 4 nesse jogo, ó. Mas seria muito legal. Vamos ver o poder do Super Vegito. Não é tão impressionante. É, mas ele vai me derrubar aqui já, já. Só não tem mais cuidado. Nossa! Muito HP arrancado. Olha o Kuririn. Olha o rapaziada. Esse é o espírito. Rapaziada, já preciso de energia agora, viu? Se quiserem mandar um pouquinho pra mim aí. Estou aceitando. Rapaziada, já falei pra vocês me atrapalhar quando eu estiver batendo no inimigo. Eu acho que seria bem mais interessante se eu lutasse com ele na forma base primeiro. Aí depois ele transformava, né? Seria mais legal. Ah, cadê? Ele só sai do nada, né, mano? Do range do ataque. Preciso de meu mass power, mano. Ser meu mass power eu não consigo, né? Aê! Ah, ele def... Ah, tava no chão, velho! Mas aí vocês vacilaram, rapaziada. Ah, não, mano. Porra, demorei mó tempão pra juntar essa energia, cara. Aí foi derrubado. Valeu, Kuririn. Já vou derrubar o Kuririn ali, ó. Esse cara é muito longe, velho. Oxi. Mano, eu fico puto quando o cara já tá morto e fica dando trabalho, mano. Vai dar trabalho, velho. Meu Deus, tu já tá morto, Vegito. Ah, ele vaza, né? Ah, não, Kuririn. Tá, mano, Kuririn. Porra, Kuririn. Atrapalhou, mano. Meu Deus. Ah. Missão complete. Mas o quê? Ele não quer lutar de novo, não? Eu achei que ele ia recuperar o HP e lutar de novo, mano. Ela tava me preparando aqui. Ah, mano. O brulho é muito quebrado, velho. Não tem como. Não gastamos nenhum retrai nessa missão, né, velho? Que orgulho, mano. Que orgulho, rapaziada. Não gastamos um único retrai nessa missão. É o Jogas, né, cara? É o Jogas. Meu Deus. Como um personagem é tão quebrado nesse jogo, velho? Como? Tiremos um S. Não foi um SS, mas foi um S, né? O que importa. Goku God. Liberamos o Goku God, rapaziada. E é isso, meus manos. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham se divertido. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade dessa série, rapaziada. E a gente encerra aqui, então. Se inscrevam no canal de live, tá? Pra gente... A gente fazer as outras missões que estão faltando. Tem a missão 57, que eu não fiz ainda. Aí vai liberar aqui essa outra missão. Deve ser a 58, eu suponho. Também tem outras missões pra liberar aqui em cima. E tem outras missões pra gente também... É... Refazer pra tentar melhorar a nota, tá bom? Fui no Nessa. Muito obrigado. Valeu, é nóis. E... Não creio que eu zerei Battle of Z. Puta que pariu.